Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindo e bem-vinda ao canal ANP Dog, alimentação natural para dogs. Meu nome é Edgar Gomes, sou médico veterinário e vou falar nesse vídeo como que você vai poder começar a dar geleia real para o seu cachorro. Vou falar também sobre os benefícios e alguns cuidados que você deve ter para fazer isso. A minha formação é essa, eu sou médico veterinário aqui pela Universidade de Brasília, federal daqui. Fiz mestrado lá no Sena, na USP, na energia nuclear, um negócio bem legal. E vamos ver aqui agora a nossa geleia real. O que é a geleia real? A geleia real é uma mistura de mel com pólen e com enzimas que saem da garganta das abelhas operárias, que são essas daqui, essas abelhinhas aqui. E ele, ela quer dizer, a geleia real, é o alimento da abelha rainha. E nós temos isso, que uma abelha operária, ela vive em média 5 semanas, de 3 a 6 semanas, a média ali 5 semanas. E a abelha rainha vive 6 anos. E o que é que muda? A alimentação. A alimentação é fundamental em todos os casos. Quer ter saúde? Se alimenta direito. Come ali os alimentos funcionais, que vai ser muito bom para você. E também desses tipos de alimentos para o seu cachorro, que vai ser muito bom para ele. Então, olha só, é uma diferença de tempo de mais de 62 vezes. A abelha rainha vive mais de 62 vezes mais tempo do que a abelha operária. E quais são os benefícios da geleia real? Olha, ela é boa para os ossos, para a pele e para o cérebro. Quer ter um cachorro inteligente, que aprende os comandos facilmente, que é facilmente adestrado? Poxa, você tem que cuidar da saúde cerebral dele. O cachorro vai ficar com a melhor cognição. Vai dar maior vitalidade para o cachorro, mais energia. Tem uma ação anti-inflamatória, antioxidante, anti-tumoral, ou seja, combate o câncer. E é um antibiótico natural, o que é excelente para o seu cachorro. E os cães atletas, não sei se no Brasil isso é tão comum. Mas, nos Estados Unidos, cães atletas geralmente recebem a geleia real para eles terem uma performance melhor. Agora, cuidados com alimentos derivados do mel, alimentos que as abelhas produzem. Cuidados! Sempre começar dando pequenas quantidades e não a dose total. Se você souber que o seu cachorro tem algum tipo de alergia a qualquer produto do mel ou picada de abelha, ele não pode receber também a geleia real e outros produtos do mel. Não dá para cães filhotes, apenas para cães adultos. Se você pega esses produtos, você vai ver escrito lá na embalagem. Proibido o uso ou não recomendado o uso para crianças menores do que um ano. E alguns já trazem proibido para crianças menores de dois anos, por conta do botulismo infantil. É perigoso. A gente, adulto, não tem mais problema. Crianças depois de dois anos de idade não tem mais problema. O sistema imunológico, o sistema de defesa já consegue ali combater qualquer problema. Mas crianças abaixo de dois anos e cães filhotes não conseguem. Então, não dê esses alimentos para eles. Espero ele se tornar adulto e você pode começar a dar. Cuidado também com os cães diabéticos. Eles não podem receber também. Outra coisa. Os nutrientes da geleia real são muito sensíveis. Então, você tem que guardar na geladeira. É super importante isso, manter refrigerado para aumentar o período de validade. E aqui, esse branquinho aqui, dentro das colmeias, é a nossa geleia real. E antes de falar a dose, como que você vai começar a dar, se é que você está curioso, vamos fazer um merchanzinho aqui. Olha só, esses são os três livros que eu já publiquei. Todos eles estão disponíveis lá no site da Amazon. Os links estão aqui na descrição. E esses são os dois cursos que eu já lancei. São cursos online. O primeiro é gratuito. Ele voltado para crianças, principalmente. O segundo é um curso pago de alimentação natural. Você vai aprender a montar a dieta do seu cachorro. Tem links aqui também na descrição do vídeo. E com desconto, viu? Não é esse preço que está aparecendo, não. É mais barato. Então, vamos ver as doses. Bom, a geleia real tem um sabor que muitos cães podem não gostar. Então, você tem duas opções. Você pode comprar uma mistura de geleia real com mel, que já você comprei em lojas de produtos naturais. Ou você pode comprar a geleia real e fazer uma mistura com mel em casa. Você vai usar o mel cru. É importante que seja o mel cru. E não o mel que a gente compra ali no supermercado. Tem um vídeo que eu falo sobre mel para cães aqui no canal. E lá eu explico melhor sobre o mel cru. Dá para você comprar pela internet. Mel cru você compra. Então, você vai fazer o quê? Você vai misturar quatro colheres de sopa da geleia real com 200 ml de mel. Vai fazer a mistura. E você vai dar duas vezes por dia, de manhã e de noite, para o seu cachorro. De meia a uma colher de chá. De manhã e meia a uma colher de chá de noite. Manter refrigerado. Lembre-se disso, é importante. E colheres rasas. Não precisa exagerar. A geleia real é um alimento muito potente em nutrientes. Então, é uma pequena quantidade mesmo. Vai trazer aí muitos benefícios. E aí, como que você vai começar a dar a geleia real para o seu animal? Você vai primeiro verificar se o seu cachorro tem alergia ou não. Se ele tiver alergia, picada de abelha, qualquer outro produto de abelha, ele não pode receber a geleia real. Na primeira semana, você vai dar a metade da dose apenas de manhã. Na segunda semana, você vai dar aí metade da dose, só que de manhã e de noite. Só que você só passa para essa segunda semana se, poxa, a primeira semana foi ok e o cachorro não teve nenhum problema. Se na segunda semana foi ok fazendo isso, pode continuar aí para sempre, né? Dando a dose recomendada de manhã e de noite. E você vai variar. A dose é de meia colher de chá a uma. Então, você vai ver como é que o seu cachorro lida com isso, né? Você vai ter o feeling ali. Não pode ter diarreia, não pode ter vômito. Então, você vai controlando isso aí de acordo com o seu cachorro. Se ele conseguir comer uma colher de chá, ótimo. Se não, meia já está muito bom. Bom, pessoal. Se vocês quiserem uma consultoria em alimentação natural, é um serviço que eu presto, né? Esse é meu trabalho. E se você quiser que eu faça uma dieta para o seu cachorro, manda um e-mail para mim, né? Que a gente conversa lá sobre como que funciona o atendimento, etc. E bom, não se esqueça de conferir os links dos nossos parceiros aqui na descrição do vídeo. Temos o canal NP Cat, alimentação natural para cats. Temos a loja Zen Animal, uma loja com produtos holísticos, digamos assim, né? Produtos realmente zen e tal. Voltados para pets, tanto cães quanto gatos. Temos a fralda pet, que é um conceito, assim, completamente novo. Não vai ficar usando fralda descartável aí para o seu cachorro. Não, fralda pet, reutilizável, super bacana. Fazer isso em casa, você vai aprender a destrar o seu cachorro pela internet. Vai pegar essas aulas aí e tal. Vai aprender a fazer isso em casa, fantástico. E tem links para todos esses parceiros e links com descontos aqui na descrição do vídeo. Vale muito a pena você dar uma lida ali, porque, poxa, você vai pegar uns descontos legais. Beleza, pessoal? Um abração, quer dizer, um beijo para vocês, não é mesmo? Uma excelente semana. E não se esquece de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever nesse canal se você está chegando aqui agora, tá bom? Até mais, pessoal!